Olá meus amigos, tudo bem com você? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você quer ideia de como tornar o seu quintal mais convidativo e agradável? Muito bem, você está no vídeo certo. Aqui você terá todas essas ideias. Torne o seu quintal mais convidativo, criando uma área de descanso para a família e convidados. Traga assentos, redes, camas de balanço e muitas almofadas para dar um toque aconchegante a seu imóvel. Com essas sugestões, você conseguirá ter um cantinho especial, muito aconchegante e dificilmente vai querer sair dele. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos todas as vezes que chegarem aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário. E eu já vou ficando por aqui. E Deus, com Deus, tchau.